Oi, moris! Tudo bem com vocês? Gente, não tem luz que salve, né? A pessoa tá cara da derrota. Dois dias seguidos limpando esse closet. Mostrei pra vocês nos últimos dois vlogs. Olha, mas ficou tudo limpinho, organizadinho. Muito que bem. Muito que bem. Acabei de editar o outro vídeo. O vídeo ficou com uma hora e quatorze. Do jeitinho que vocês gostam. Do jeitinho que vocês gostam. E tô subindo agora no... Aliás, tô exportando pra subir no canal. São seis horas da tarde. E já começando outro vlog. Por quê? Porque essa semana eu tô no pique da Severina. Uma seguidora comentou. Ah, meu marido quando vê eu organizando as coisas, não sei o que. Fala, baixou o Lu. E pois é, gente. Baixou o Lu em mim. Eu tô assim, no pique de organizar tudo. E deixar tudo organizado e arrumado. Que bom, né? Porque eu passei aí dias não tão bons. E... Tava meio... Nada me dava vontade de fazer. Acho que deu pra reparar, né? Acho que todo mundo reparou. E... Muito obrigado a todo mundo que tá comentando nos vídeos também. Dando like. Continuem, tá, gente? Porque isso dá mais pique da gente fazer as coisas também. Aí... Final de semana vai ser de chuva. Tô terminando de lavar tudo que eu tinha pra lavar. Zerei a roupa. Zerei praticamente tudo. Falta só secar umas coisinhas que não terminou de secar hoje. Amanhã ainda vai fazer um solzinho e termina. Só não lavei toalha porque não tinha mais sabão. Eu pedi na Amazon, mas só vai chegar amanhã. E... Então tô aproveitando pra agilizar a vida, né? Aí, final de semana, como vai ser de chuva, vou ficar bem de boinha. Fazendo mais coisas e gravando conteúdo pra vocês. Porque, olha, se tem uma coisa que tem pra fazer nessa residência, é coisa pra arrumar. Que tava tudo zoneado. É... Marcelo vai trazer os cachorros no domingo. Eles tão bem plenos na praia. Entendeu? Vou até botar uma imagem aí pra vocês. Que o Marcelinho me mandou. Todo mundo curtindo a praia. Não sei. Tomara que eles consigam curtir o final de semana todo de praia, né? Porque... Só chuva, nada que vai dar aí. Não sei, não. E... Isso não é que eu tô botando olho gordo. Nem nada, tá? Eu quero mais que eles se divirtam. Todo mundo na praia. Eu só tô dizendo pela previsão mesmo. Aí, recebi até e-mail da Enel falando que pode ter que as de energia e não sei o que. Aí, ferrou, né? Boa! Vou me preparar para o furacão. Vou colocar minhas luzes todas pra carregar. Bem pensado. E meu carregador externo, inclusive. Vou fazer isso agora antes que eu esqueça. Só um segundo. Pronto. De vez em quando é bom botar a cachola pra funcionar um pouco, né? Aí, o que eu quero fazer agora à noite? Tomar uma cerveja. Porque eu não sou obrigado. Aliás, comentário. Eu comentei que eu tinha incluído um remédio, né? E aí, já os juízes vieram. Gente, deixa eu falar. Minha psiquiatra, a gente, né? A gente conversa bastante. Ela sabe que eu gosto de tomar umas. Ela sabe que eu gosto de tomar cerveja e tal. Então, tudo que ela passa pra mim, a gente, né? Meio que balanceia com isso. Então, é óbvio que assim, né? Tudo tem um limite. É tomar quatro, cinco cervejinhas. Por quê? Porque no sábado eu pretendo não beber pra domingo estar pleno na gira. Então, assim, toda a gente vai contrabalanceando, entendeu? Então, hoje é quinta. Vou tomar umas quatro, cinco cervejinhas ali. Comer um queijinho. Não tô afim de jantar hoje. Quero ficar de boa, fazendo minhas coisas que eu tenho pra fazer. E aí eu, depois eu vou tomar um banho. Dou um tempo. Aí depois eu tomo um remédio. Que é uma dosagem baixa. E é tudo pensado. Entendeu? A gente conversa bastante sobre essas coisas também. Podem ficar tranquilos. Mesmo porque se eu não pudesse beber nada, eu não ia tomar remédio nenhum. Mas o remédio, no fim, tem me ajudado real, assim. Tenho dormido bem melhor. Eu não tava sonhando, gente. Pra vocês terem noção. Eu falei pra ela. Falei, ou eu não tô sonhando, ou eu não consigo lembrar nunca. Mas, desde essa semana, né? Que eu comecei a tomar o remédio. Eu senti... Eu já tomo um outro remédio pra dormir. Pra induzir o sono. Só que eu não tava conseguindo manter a qualidade do sono. Esse é o X da questão. E é até por isso que a gente tá nesse tratamento. Para eu conseguir sair do remédio de dormir. Que é a minha intenção. Porém, né? Não é da noite pro dia. E, então, eu tava totalmente sem qualidade de sono. Eu falei, olha, eu não tô sonhando, ou eu não lembro. E, realmente, eu não tava sonhando. Porque essa semana eu lembro... Assim, não lembro perfeitamente dos sonhos, nem nada. Mas eu sei que eu tô sonhando. Porque eu consigo lembrar de algumas coisas. Inclusive, sonhei com o Paulo e com a Fran esses dias. Até comentei, acho que no vlog, mandei mensagem. Então, assim... Até nisso, tava feio o negócio. Acho que é por isso que eu tava também desanimado, sabe? Sabe quando junta tudo? Junta tudo. É uma loucura. Uma loucura, né? A cabeça da gente é uma terra de ninguém. Aliás, a nossa terra aqui a gente tem que cuidar, né? Mas nem sempre é uma trefa fácil. Enfim, aí eu tenho roupa pra dobrar, porque não acaba nunca o serviço. E aí, eu quero... Tem uma caixa e um pacote de coisa que vou todo enjoei. De quando eu mandei as coisas lá no começo do ano, pra fazer a lojinha. E algumas coisas não foram aceitas. Ou porque estão sujas. Porque, antigamente, eles lavavam as coisas. Então, eu só mandei tudo do jeito que tava, entendeu? Porque eles faziam toda essa higienização e tal. Mas, eu não sei. Acho que mudaram algumas coisas. E aí, um monte de coisa voltou. E aí, o que eu vou fazer? Vou levar tudo lá no brechó. Porque, melhor do que tá ali um monte de coisa parada, juntando poeira. Entendeu? Eu quero dar uma ajeitada naquelas coisas anadas daquele quarto ali também. Olha, haja o pique pra fazer tudo que tem pra fazer. Porque tem coisa. Tem coisa. Mas tá do jeito que vocês gostam, né? Cheio de coisa pra fazer e cheio de movimento. Minhas costas não tão gostando muito não, mas, enfim. Ai, ai. Deixa eu ver meu celular aqui. 96% já. Já posso desligar. O vídeo tá terminando de exportar. Vou colocar pra subir. Enquanto isso, vou dobrar aquela hopit ali pra guardar. E aí, a gente já começa a ver as coisas do enjoei. Vou mostrar tudo pra vocês. Tem coisa da Rani. Eu nem lembro o que é que voltou mais. Né? Eu tava tão doido também naquela época. Tipo, fazendo as coisas assim. Tudo. Vai tudo. Que olha... Tá aí, gente. Não façam coisas sobre influência de emoções. Tudo bem que tudo na nossa vida é sobre influência de emoções, né? Mas eu tava muito descontrolado. Tava muito desregulado. Então, assim... Não sei onde eu enfiei se eu joguei fora os guarda-chuvas do meu softbox. Um monte de coisa, assim, que hoje em dia eu tô dando falta e eu não sei nem o que eu fiz com as coisas. Mas, enfim... Deixa eu agilizar essas roupinhas ali pra guardar. E a gente já começa a mexer nessas coisas. Tava resolvendo umas coisas aqui no computador. Tô comendo um queijinho que eu comprei no mercado. Não mostrei no último vídeo. Tava com uma vontade de comer um provolone? Gente, eu amo isso aqui. Botar um queijinho. Uma cervejinha. Minha mãe gostava muito de fazer isso. Aí, tô vendo um vídeo aqui dando uma enrolada. Eu tenho que abrir essas coisas aí. Aí, eu quero botar já na mala. Que eu quero levar pro brechó. Pra ir desentulhando, né? Eu já vou abrir com vocês. Tô com um pouco de preguiça, confesso. Gente, por fim, fiquei aqui fazendo umas coisas no computador. O pacote ficou ali, ó. Amanhã a gente abre. Ou no final de semana. Porque Preciso limpar a casa também. 10 horas da noite. Preciso de um banho. Um misto quente. E caminha. Tô cansado, cansado, cansado. Então Hoje não consegui render no Pós-Vlog, né? No Segundo Vlog do dia. É que eu tô cansadinho. Tem umas coisas que eu quero assistir lá no YouTube também. Acho que eu vou descansar. Amanhã a gente volta. O dia seguinte. Bom dia. Já começamos o dia com o tour. Torneiro aqui, ó. A parte do filtro. Não queria parar de sair água. Não tava fechando. Olha. Olha. Mas olha. Muito bom dia, viu? Tô esquentando água ali que eu vou passar um café. Café hoje. Não aguento mais cápsula. Nem sei fazer café, gente. Tô chutando aqui a quantidade. Oremos. Oremos. Não sei fazer não. Malha e malha aquela chiclinha unitária. Mas tentarei. Mas tentarei. Ai. E agora tem que esperar. Deixa eu chegar. Pra ele ver se ele consegue consertar essa aqui. Porque não tem outra torneira. E nem vou comprar outra torneira agora também. Não aguento mais, gente. Essa torneira aqui é um... Tem que botar, acho que é um negócio pra tirar a pressão da água. Porque não é possível. Enfim. Pão de dia. Não vamos reclamar, não. Vamos viver. Né? Vamos viver. Deixa eu tomar um cafezinho. Trocar de roupa. Que eu quero dar uma limpada aqui na sala. Deixar tudo arrumadinho pro final de semana. Menina do céu. Não deu muito certo esse negócio do café. Coado. Porque eu tô sem térmica, né? Daí ele foi esfriando ou eu fui tomando. Ele foi esfriando ou eu fui tomando. Pra, tipo, não esfriar de vez. Acho que eu tomei um litro de café. Eu tô com a força do ódio. Do ódio, não. Do amor. Maluca. O expressinho não bate desse jeito, não. Enfim, vamos queimar essa energia, né? Vamos limpar. Limpa tudo. Eu sou um perigo, gente. Eu sou um perigo pra mim mesmo. Enfim. Tô me preparando pro furacão também. Já botei carregador externo pra carregar. Agora eu botei luz. Porque, né? Sem bateria no telefone, pelo menos, não ficarei. E aí tem umas luzinhas também pra iluminar a vida. Enquanto isso, deixa eu dar uma limpada nessa sala. E cuidar da vida. Já acendi minha velhinha do anjo da guarda. Já fiz minhas coisinhas. Depois eu preciso tomar um banho. Abrir as caixas da zona cerealista. Enfim. Uma coisa por vez, né? Vamos limpar primeiro. Tchau, tchau. 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 O difícil é organizar isso aqui pra fazer dar certo, entendeu? Tem que deixar organizadinho E eu preciso achar o papel com os valores, né? Vou olhar dentro da outra caixa Pra ver se está por lá E isso aqui? Ah, isso aqui também é marol Sabalinha de banana Turo Meu Deus do céu Um travesseiro de calênula Nozes Jesus Jesus Isso aqui Tâmaras Nossa, mas... Azeitonas Eu amo E alguma coisa tem uma vazadinha Essa aqui eu já vou botar direto na geladeira, gente Azeitona e picles Porque estão há alguns dias ali, né? Então já vai direto para a geladeira E esse negócio de estar sem a pia Vai me atrapalhar aqui Mas tudo bem, deixa eu ver se eu acho o papel com os valores Olha o litrão de mel 52 reais, gente Sério, os preços são muito bons Bom, tô aqui Bom, tô aqui e tô aqui Aí eu tô caçando os preços Eu achei aqui o negocinho de preço E tô mostrando Tudo para vocês Dura é achar aqui Limão e ervas finas Temperinho de limão e ervas finas Delícia R$2,80, gente Esse tanto de tempero Ó, sal rosa Peguei cebolinha crispy Que eu amo Quer ver quanto foi o sal rosa? Vou achar o preço O dia sem ordem alfabética Facilitaria a vida Cadê? Aqui R$1,30 R$1,30 Isso aqui tudo de sal rosa Sal rosa do Himalaia Sabe? Aquele que custa uma fortuna no mercado 200 gramas R$1,32 Eu amo isso aqui, ó Alho frito Pensa num trem que eu adoro Alho frito Sabe quanto? 200 gramas? R$6 Vai comprar no mercado Cravo Que eu estava sem cravo Aqui R$11,00 Isso aqui tudo de cravo Tem cravo aqui, ó Pra umas 10 encarnações Depois eu divido com a Dani E tudo Porque a gente é muito cravo É muita coisa Anis que eu amo Quer ver? Anis estrelado R$6,00 Imagina? Nossa, eu amo o cheirinho disso aqui Vai comprar isso aqui no mercado É muito caro, gente Mostarda moída Mostarda moída Ótimo pra temperar coisinhas Quer ver o valor? Eu também quero ver o valor aqui, ó Mostarda em pó R$2,84 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 Tudo isso aqui Coentro em folhas Que vem assim Pra 20 encarnações, né? R$3,59 Açafrão da terra Maravicherry também Deixa eu ver o valor Já lá Gente, é bom Aqui R$2,39 Noz moscada moída Ai, como eu amo as moscada, gente Tá aí uma coisa que eu não vivo sem aqui em casa R$6,80 Vai comprar isso aqui no mercado pra você ver Vem um tiquinho de nada 20 gramas Você paga R$12,00 R$15,00 Botar isso aqui pra lá Ó A chuva tá se formando Chuva tá se formando Lemon pepper Olha a canela Que coisa mais linda Canela em pau Ótimo agora pras coisas de final de ano Até pra fazer decoração, né? Eu acho lindo isso aqui Fora que dá pra fazer várias outras coisas R$15,00 Esse pacotão aqui, ó Com 200 gramas Alho também eu compro lá, viu? Até alho Eu compro lá Porque O alho deles é muito bom Cadê, cadê, cadê? Aqui R$14,00 Ó, eu compro alho lá com eles também Porque o alho deles é aquele grandão Fácil descascar R$15,00 Bicarbonato Que não pode faltar Bicarbonato de sódio R$4,00 Meio quilo de bicarbonato de sódio R$4,00 R$4,00 Fala sério Tá, deixa eu botar esse aqui pra cá E aí vou mostrar um pouquinho dos nuts agora 200 gramas de nozes Aquela mariposa grandona, sabe? R$17,00 Quanto você paga aí na sua região? Me conta Gente, sério Eu fico besta com os valores É muito barato Peguei tâmara também Que eu amo Hibisco Pra fazer chazinho Quer ver o hibisco? R$3,96 Hibisco Ótimo pra fazer chá Pra tomar banho R$3,80 Isso aqui é outra coisa Que eu não vivo sem Amêndoa defumada Isso é muito bom Vamos ver R$25,00 Mas é um pacotaço Vou provar, gente Limão em pó Nunca usei Aí eu falei Ah, vou testar Pistace Que eu amo Damasco Que eu amo também Quer ver? R$15,00 também Esse tantão aqui de damasco Granola Para aquela vida saudável Features 500 gramas R$15,00 Tem de vários sabores diferentes Outra coisa que eu amo Castanha de caju Essa é aquela grandona Que é a melhor que tem A W1 Quer ver o valor? Quer ver o valor? R$15,00 400 gramas R$39,00 Aí eu sempre peço Um pistachezinho Com casca Eu gosto Com casca Sem casca Aveia Em flocos Finos Isso aqui também É muito barato R$3,95 Pua Para ter uma vida mais saudável Eu quero Semana que vem Deixar isso aqui Já cozidinho E temperado É Congelado Seguindo a linha Fit Quinoa Ótimo para fazer uma saladinha 200 gramas R$7,00 Estou parecendo aqueles Vendedores Do Shoptime Senhor Eu terminei aqui De gravar no outro Só que agora É aquela confusão De coisa para arrumar Eu esqueço desse detalhe Então eu vou começar A dar uma organizada aqui Porque senão eu me perco E meia meme Eu me perco real Porque é muito pacotinho Muita coisa E eu queria ter arrumado Os temperos Não consegui A etiquetadora da Dan E ainda está com problema Não rolhou Não rolhou Bom Preciso botar essa câmera aqui Para carregar um pouco Na verdade As duas descarregaram Enquanto isso Vou editar o Reels E aí depois a gente abre As coisas que eu quero Mandar para o Berixó Que desde ontem Eu estou para abrir E não abrir ainda Não esqueci Mas preciso botar vocês Para carregar um pouquinho Gente Esse negócio da torneira Acabou comigo Estou nem com vontade De almoçar Porque tem um monte de coisa Para lavar E eu não consigo lavar Porque eu tive que desligar O registro da cozinha Pronto Estou carregado Deixa eu almoçar Gente Estou morrendo de fome Fiz meu franguinho Tem arroz Tem feijão E não tem torneira Para lavar a louça Mas preciso comer Eu vou pegar ranço Desse franguinho Da Swift Já já Ai Deus Mas é tão prático Nessa correria doida Aí o arroz Feijão Que deu para a semana inteira Amanhã eu quero cozinhar Só preciso arrumar a torneira Bom, está almoçado Ó Deu certo Na verdade Essa espacotada Gente, ontem Aliás Deixa eu falar Eu falei no último vídeo Da turdu Deixa eu passar um hidratante Da turdu Como é doce Gente, calma Calma Tem gente que mandou Fazer até Irão de verme Eu só senti Uma vontade De comer um doce Ontem de novo Inclusive Que eu fiz um brigadeiro Mas é por conta do remédio Eu me conheço Eu fiquei assustado Tipo Você deve Ter que ir no médico E não sei o que Eu falei Meu Deus, gente Mas assim Se todo mundo Que sentir vontade De comer doce Tiver que ir no médico Ferrou, né? Fiquei meio Né? Bom, vamos abrir isso aqui Para relembrar O que temos aqui dentro Eu acho que eu já vou Até pegar uma mala Que daí eu já vou Botando as coisas Dentro da mala Pronto Peguei a mala Só que a maior parte Das coisas É... Eram coisas Da Honey Que estavam aqui Que eu Pus, né? Pra Desfazer É... Pra mandar pro Joey Mas aí Um monte de coisa Não foi aceita Então Eu vou mandar Tudo pro Brechó Porque tá tudo ali Só É... Segurando tempo Ó Essa calça aqui Ela adorava E... Então eu vou Fazer isso Vou mandar pro Brechó Tem umas coisas minhas Ali que eu separei também Porque, né? Fica tudo Um bando de peso Entulhado ali Quero Desentulhar O máximo possível Então... Nem que pague pouquinho Sabe? Mas pelo menos Vai pra alguma coisa Essa aqui era minha Só que ficou Enorme GG Emagrecer Tem dessas, né? Emagrecer Tem dessas Que que é isso aqui? É um macacão, ó Não sei por que Que não aceitaram Essas coisas Isso aí, ó Enfim Tudo bem que tem umas coisas Que tão meio sujas, né? Nossa, o casaco era meu também Vou botar tudo nessa mala Pra mandar pra lá Essa calça também era minha Da Bershka Que dê Cinco reais por peça Tem tanta coisa? Ai, gente Essa aqui é maravilhosa Comigo ninguém pode Peraí que não me serve, né? É uma M feminina Será que a Dani quer? Deixa eu mandar pra ela Perguntar Veja bem Esse aqui é meu Por isso que é bom Dar uma olhada, né? Eu acho que eu quero ele de volta Eu vou lavar Vocês vão ver Como depois eu vou montar Um look legal com ele Achei de vibes Aí tem calça social Não sei também Por que que voltou É só porque tá enorme Por isso que foi pra Pra lá O que que é isso aqui? Ah, isso aqui era da minha mãe também Não sei por que que voltou É um negócio de Murano Ah, o fechinho aqui tá quebrando Mas é super fofinho Tá bom, né? Isso aqui acho que eu nem vou mandar Vou mandar arrumar depois Nem que eu não use, né? Porque fica bem apertado Mas alguma Servente já tem Gente, uma calça da Calvin Klein Me explique Por que que voltou Não faço ideia Entendeu? Mas vai Tudo para o brechó Ó, desse pacote aqui já era Vou pegar a caixa agora Que tem uma caixa enorme Eu gostei tanto dessa coisa do Comigo Ninguém Pode Que eu acho que eu tive uma ideia Você vê, né? Como Vai aparecendo Enfim Bom, a caixa deve estar cheia de coisa E eu tô usando a minha tesoura de tecido Pra fazer isso Eu vou me arrepender depois, né? Mas tudo bem Vamos ver o que temos aqui Temos esse chale Também não sei por que que voltou É isso, entendeu? Umas, uns mimimi Nossa, isso aqui faz um volume Vários bonés Bem gay Vários e vários bonés Da Wonder Woman Também vai Todo mundo Pra lá Que é isso aqui Uma brusinha de cactos Essa bolsinha aqui Que a minha mãe amava Não entendi também Por que que voltou Porque é Assim É óbvio, né? Que ela tá meio cagadinha Porque ela é vintage Ela é bem antiga Mas Enfim Vai puxar também Essa botinha aqui Que era minha Mas, gente Não consigo Usar esse tipo de Chelsea Boots Sabe? Eu me sinto O Chico Bento Aí eu não consigo usar Então nem É uma coisa que nem adianta Eu segurar Porque eu não consigo usar Entendeu? Temos uma bolsa De praia Da Dolce & Gabbana Tá aí Se não quiser Eu vou lavar E vou ficar com ela Pronto Eu vou lavar Pra levar pra praia Essa aqui, ó Da Tommy Da Tommy Tá suja Mas É só Higienizar, gente É só Higienizar Olha que bolsa Bonitinha Será que eu Tenho que higienizar Pra mandar? Ou será que Eles limpam lá? Porque é uma bolsa Legal Tem bastante espaço É só limpar Tá até com o plastiquinho Aqui, ó Eu acho que a gente Comprou A gente, né Eu com a minha mãe Quando a gente foi Pra Orlando Esse aqui Deixa eu Passar um paninho ali Pra vocês verem Pra tirar As caracas Olha como Teria sido simples Acho que vou até manter Essa bolsa pra mim Aqueles Bem acumulador, né A intenção A vender tudo E a pessoa Já tá querendo Ficar com tudo Mas olha que frescura Aí, gente Tá limpinha Era só fazer isso Soubesse Já feito Antes de mandar, né Mas Tudo bem O negócio Tava guardado Óbvio que Que ficou sujo, né Que ficou Com carinha de guardado Mas tá Novinha Nunca foi usada Se tivesse Uma alça Maior Eu com certeza Não teria Uma ótima Bolsa De Praia Azulzinha Assim, ó Meio Navy Não é Uma super Bolsa Da Tommy Olha isso Era só Passar um paninho Que a fofa Tá intacta Bem, tá Tchau, tchau Uma super Tchau Tá Pronto Tcharam Dentro ela nem suja direito, tá? Nunca foi usado Era literalmente O trabalho É que pra mim, gente, não rola Porque ela é muito Só se for pra usar assim Não sei se é muito minha vibe O que vocês acham? Fico ou vendo? Ela podia ser um pouquinho maior Que daí pra praia ficaria incrível Pra usar num navio Mas é verdade, ó Ela é bem navy Enfim, comentem aí o que vocês acham que eu faço Fico, dou É, mando pro brechó Esse Vans também era meu Vou até Cogitar pegar ele de volta Por que que não aceitaram meu Vans? Meu Vans hippie Ah, que fresquinho Que bom legal esse tênis Pronto, peguei de volta Essa aqui tudo bem Compreensível que ela tá coisadinha aqui, né? Mas é uma mosquino Que triste Ela rachou Bom, também Sinal que Que Não é muito de verdade Não é? Mas é tão bonitinha Cabe o que aqui dentro? Nem a paciência Mas, ó Dá pra fazer um Um stylezinho Pena que ela tá cagada Poxa Duro de ficar coisa guardada É isso, né? Que triste Ah, vou botar aqui Nem que Eles joguem fora lá Vai que tem uma serventia Esse cinto também é meu Também é meu Da coach Também é só Limpar Talvez Não Né? Esse aqui tá meio cagadinho mesmo Enfim Esse aqui eu acho super vibes Eu vou mandar tudo pro Brechol Que eles não aproveitarem Eles Eles joguem fora Eles Façam o que eles quiserem fazer Tô nessa vibe, entendeu? Um monte de pulseira Colar Pra cá Pra cá também Esse aqui tá carcomido Não dá pra defender Mas tem umas coisinhas aqui Aqui, né? Ó, esse aqui se coubesse em mim Eu usaria Tá com a etiqueta Gente, não é que cabe Agora cabe em mim, cara Chocado Nossa senhora Nossa senhora Mas tá difícil aqui Não sei por que que não quiseram Não sei por que que não quiser Alguém vai adquirir Tem uns que eu concordo Mas é só limpar também Esse aqui, ó Esse branquinho Essa mochila Não sei por que que voltou Ah, porque ela tá meio Cagadinha Isso aqui foi Dinheiro jogado no lixo Gente Deixa eu ver se isso aqui Dá pra aproveitar Pelo menos Não Dinheiro jogado no lixo Não adianta Essas coisas da Zara De De coisa fake Mas enfim Nem que Compre por 10 reais Vai pra lá também Aqui Isso aqui Ó, um sapatinho Bom É o que eu falei Vou botar tudo na mala do prechol Se quiser bem Se não quiser Não tem o que fazer Isso aqui A gente vai botar o lado Pra frente Aí, ó Rapidinho A gente Nossa Sujei tudo aqui Que eu limpei A caixa tá bem limpinha Graças a Deus Ó, aqui tem um monte De acessórios também Nossa Senhora Ai, quando eu falo Que minha mãe Te ama de cigana Olha isso Tudo pulseira da fofa Ai, Deus Essa aqui é legal, ó É que não cabe em mim Essa, essa Também é legal Tem umas coisinhas Que salvam Ó, essa daqui Se couber em mim Tá da presa Nossa, mas isso aqui É muito a cara da minha mãe Eu vejo ela Usando essas pulseiras Ó, mais uma Eu falo Que aqui era Tudo alma de cigana Olha isso aqui O Drake Tem até um pulsinho Né Pra usar isso aqui Enfim Bom Algumas eu vou Vamos ver Aí, gente Dá super Pra fazer Uma montação Vou guardar Pra mim Vou guardar Pra mim Essa daqui Ficou um pouco Apertadinha Mas é vibes Também Essa não cabe Né Ah, é coube Não é que coube Cara, isso aqui Fica muito da hora Você põe um look Todo preto Tá vendo, ó Dá um charme Dá uma graça Vai ficar pro meu acervo Não quiseram? Eu quero Cara, tô chocado Que isso aqui Deu em mim Amei Amei, amei, amei Que isso aqui Coube em mim Ha, ha, ha Pois se cará Paramos lá Essa aqui, ó Nunca foi usada Tá até No pacotinho Peraí que eu vou tirar daqui Essa aqui Acho que é difícil De eu usar A probabilidade É pouca Então Vamos mandar Embora Mas essas outras Vocês vão ver Só se eu não vou usar Isso aqui Bom, já vou pegar As coisas que eu tirei Do meu armário Ontem Também Deixar tudo Aqui dentro Que aí O dia que eu for fazer O cabelo Eu já Levo tudo isso aqui Lá pro Pro brechão Que eles fazem A avaliação Lá na hora Então já Reciclo tudo isso Essa calça Eu amo Mas ela tá enorme Não dá mais não Essa aqui é o tipo Da calça Se eu encontrar De novo eu compro Porque ela é maravilhosa Essa também Ficou enorme Ficou dois Um E não Isso não é uma reclamação Isso é uma constatação Pronto Pronto Ó Encheu Essa mala Nossa Tá bem suja Inclusive Encheu Essa mala Da Moamba Bom Aí Quando eu for Pra São Paulo Aliás Quando eu for fazer O cabelo Que eu vou Pra aqueles lados Aí eu levo Deixo lá Pro povo avaliar Depois pego A mala Bom Aí a bolsinha Depois eu decido Que farei Deixar ela Tomar no ar Tá Dependendo de ver o que faz Né não Os shorts Essa blusinha Aqui tá esperando A Dani responder Se ela quer ou não E é isso Acabei Já diria A minha mãe O seguro Morreu de velho Eu vou tomar Meu banho Antes que venha Essa chuva aí Vai que acaba a luz E eu fico sem banho Pronto Tomei meu banho Hoje eu dei uma secadinha No cabelo Também não foi Nossa Mas dei uma secadinha De leve Só pra Não dizer que dei uma arrumada E olha Ganhei bolinho Da vizinha Ali fez esse bol Daí eu comentei no Instagram Eu falei Nossa Aí ela trouxe um pedaço Pra mim Bolinho de banana Sem glúten Sem não sei o que Pelo fit Vou provar Deu certo Meu tio conseguiu arrumar ali O negócio Consegui lavar a luz Me livrei Me livrei da tour Carreguei a luzinha daqui Caso fique sem luz Que além de tudo A luz daqui Tá meio cagada também Tá no de presença Eu acho Preciso carregar a outra também Mas tem outra lá Ah Ah Essa daqui caiu Preciso colar de volta Mas Já dá uma iluminadinha Já dá pra fazer alguma coisa E eu estou Podre São sete horas ainda Uma sexta-feira e tanto Vou inventar alguma coisa Pra Pra fazer Sei lá Assistir alguma coisa Porque amanhã eu quero Eu vou ficar De boinha também Quero fazer almoço Agora que a torneira Tá funcionando Aí Estou com planos Tudo bem que É Não vai ser exatamente O que eu tinha em mente Enfim Amanhã a gente fala sobre isso Né Eu acho que eu vou botar uma calça Que eu tô ficando com frio Viu menina Já tá dando uma ventadinha Assim de leve Um ventinho gelado É O verão Tá O verão não né Primavera Os dias quentes Estão Meio falhando ainda Vamos ver Quando que vai firmar Esse tempo Mas é isso Bom final de semana Pra vocês Muito obrigado Pela companhia Domingo estaremos De volta E é isso Beijo Tchau